Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou o Marcio Becker e essa é a sequência do vídeo número 29, vídeo a respeito do Oat Par. E agora chegou o momento de explicar uma historinha. Espero que vocês tenham servido uma dosezinha aí de whisky pra vocês. E eu vou explicar agora por que que os irmãos Grimmies escolheram o nome de whisky deles de Oat Par. Eles na verdade se basearam numa história de vida, a história de vida de Thomas Par. Mas quem foi Thomas Par? Thomas Par foi uma pessoa muito famosa, muito conhecida, que na verdade não era rei, não era duque, não era conde, não era militar, não era religioso, não era cientista, não era sequer rico. Mas acabou ficando muito famoso. O que que ele tinha de especial? Disse que ele teria vivido 152 anos. Ele teria nascido em 1483 e falecido em 1635. Não se sabe o que que na história de vida de Thomas Par é folclore, o que que é verdade, o que que é mentira, o que que são hipóteses, né? Ninguém sabe ao certo o que que tudo é verdade ali, tá? Mas o fato é, quanto ao nascimento existem dúvidas. Ninguém sabe ao certo se ele realmente nasceu nesse ano, 1483. O que acontece é que na época o controle sobre documentos era bastante precário, tá? E disse que ele tinha uma certidão de nascimento, só que há possibilidade de que essa certidão de nascimento não fosse dele, fosse sim de um avô dele. E dessa forma ele teria ganho aí alguns anos de vida, tá? Então essa é a maior hipótese a respeito da data de nascimento dele. O fato é que com o passar dos anos ele foi ganhando fama de longevidade. Naquela época era comum, não era tão comum viver acima de 70, acima de 80 anos, e ele passou de 100, passou de 110, passou de 120, né? Então ele foi ficando famoso. E à medida que ele foi ganhando longevidade, começaram-se a criar hipóteses sobre o motivo da longevidade dele. Um dos possíveis motivos era o ambiente em que ele vivia. No interior, de uma forma pacata, uma forma simples, tranquila, com qualidade de vida, alimentos, tá? Segunda hipótese, dieta alimentar. Os alimentos que ele consumia, muito alimento à base de leite e derivados de leite. Queijo, queijo bastante maturado, alguns dizem até passado do ponto, podre, tá? Soro de leite azedo, que diz que faz muito bem à saúde. E também pão, mas pão já mais envelhecido, mais duro. Enfim, dieta alimentar era uma das hipóteses sobre a longevidade de Thomas Pag. O fato é que ele foi ficando famoso. À medida que os anos iam passando, quanto mais, mais um ano que passava, mais famoso ele ficava, tá? E ele ficou tão famoso que até o rei Charles, o rei Charles I, chamou ele pra uma conversa. E nessa conversa que eles tiveram, parece que o rei Charles perguntou pra ele o que que ele tinha de especial, o que que ele tinha feito de especial na vida que tornava ele tão diferenciado dos demais. E ele, na simplicidade dele, teria respondido que, com mais de 120 anos, ele pagou penitência por adultério. Vejam só, uma pessoa com mais de 120 anos pagando penitência por adultério. Disse também que ele teria casado uma segunda vez, já com mais de 122 anos. São histórias, e existem várias histórias a respeito de Thomas Pag. O fato é que ele foi envelhecendo e foi ficando ainda mais famoso. E ele acabou sendo apresentado em casas de espetáculo, em teatros, como um show, como um espetáculo. As pessoas pagavam pra ir lá ver, talvez, o homem mais velho do mundo. E as pessoas pagavam, e ele se apresentava lá, simplesmente, pra pessoas verem ele. E ele acabou mudando, acabou indo pra cidade grande, vivendo de outra forma, sendo famoso. E ele veio a falecer, em 1635. E o que se sabe é o seguinte, e aí, realmente tem-se uma data, ele realmente faleceu, em 1635, isso é verdade. E quem determinou o local onde ele foi enterrado, foi o próprio rei. O rei que determinou onde ele deveria ser enterrado, de tão famoso que ele era. E também foi determinado que fosse feita uma autópsia no corpo de Thomas Pag. Porque, vejam bem, ele faleceu, uma pessoa super famosa, com mais de 152 anos, alguns podem até pensar, ah, morreu de velho. Mas, pessoal, olha, se a gente tem 80, 90 anos e falece, antes dos 100 anos, até, vá lá, até diria que é normal ter esse pensamento de que faleceu de velho. Mas a pessoa viveu 130, 140, 150, falecer de velho não é mais uma opção. Não é. As pessoas se questionam por que ele não viveu mais, por que ele não viveu até 160, 170, 180. As pessoas se questionam. E foi o questionamento da época. E foi determinado que fosse feita uma autópsia no corpo de Thomas Pag. E quem fez essa autópsia? Ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. William Harvey. Quem é o William Harvey? A pessoa que descreveu o sistema circulatório humano. Não é qualquer um. E na autópsia do Dr. William Harvey consta lá que os órgãos internos do Thomas Pag estavam em excelentes condições. Além disso, as cartilagens, as cartilagens ainda eram macias e flexíveis. E isso, pessoal, para uma pessoa idosa não é nada normal. Muito menos para uma pessoa idosa de 150 e poucos anos. Não tem como. Isso, na verdade, só fomentou ainda mais as dúvidas a respeito da vida e da longevidade de Thomas Pag. E também sobre os motivos da causa do seu falecimento. E ninguém soube, na verdade, por que ele veio a óbito. E aí começaram novamente as hipóteses. Hipótese de por que ele faleceu. Hipótese número 1. Troca de ambiente. Passou a viver na cidade grande. Atualmente é tranquilo. Mas antigamente, pessoal, viver na cidade grande significava um local sujo, imundo, cheio de problemas, cheio de doenças. Ninguém sabe se ele não pegou uma doença lá e teria falecido. Segundo hipótese. Estresse. Ele era uma pessoa pacata, viveu vários anos de uma forma pacata e era apresentado no showbiz da época, digamos assim. Muito estresse, muita badalação, teria falecido. Terceira hipótese. Novamente, a dieta alimentar. Só que agora, a troca da dieta alimentar começou a se alimentar de produtos da cidade grande. E isso teria levado ele a óbito. Tudo hipóteses, ninguém sabe por que ele faleceu, como ele faleceu, ninguém sabe. Ninguém comenta, ninguém tem certeza sobre isso. O fato é que ele faleceu famoso, com fama de longevidade, de maturidade e de sabedoria. Dizem que ele tinha um lema de vida. Um lema que diz mais ou menos o seguinte. Seja uma pessoa com a cabeça fria e os pés aquecidos. Ou seja, seja calmo e mexa-se. Além disso, vá para a cama cedo, acorde cedo e se você quiser prosperar, abra mais os olhos e feche mais a boca. Esse era um lema de vida de Thomas Parr. E os irmãos Greeners, na verdade, se aproveitaram de toda essa fama de longevidade, maturidade e sabedoria para colocar o nome do whisky deles de Oudpar. Um dos apelidos de Thomas Parr. E assim é a história do Oudpar, do nome do whisky Oudpar. Pessoal, espero que tenham gostado. Vale a pena conhecer o Oudpar. É um whisky bem interessante, não apenas pela sua história, mas também tem algumas boas qualidades nele envolvidas aqui. E enquanto eu me preparo para o próximo vídeo, vou saboreando um pouco de maturidade, de sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde! Agradeço! Agradeço!